Hello, meus amores! Aqui é a Isis Castro, do Coisa de Fotógrafa. E já verifica aí se você tá inscrito aqui no canal ou não, porque se você não tiver, pelo amor de Deus, né? Se inscreve, porque eu quero te ajudar a viver de fotografia. Então é importante que você esteja aqui comigo, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como eu diagramo os meus álbuns, as páginas, organizando mesmo as fotos escolhidas pelo cliente, como que eu coloco também a minha personalidade, né? Qual programa que eu uso, se é difícil, se é intuitivo, tudo isso. Tem várias perguntas que vocês sempre fazem, então eu tô aqui pra responder algumas delas, beleza? Eu vou lá pro meu computador com vocês, porque, né? Diagramação, então eu tenho que mostrar. Eu uso o programa Smart Álbuns, que é absurdamente incrível, e particularmente eu melhorei demais o meu fluxo de trabalho com álbuns. Eu, na verdade, nem curtia fazer álbum, tá? Sendo super sincera, porque eu achava muito chato, eu demorava muito, tanto no InDesign quanto no Photoshop. Eu preferia até terceirizar esse trabalho pra eu não ter que fazer, mas hoje em dia, graças a esse programa lindo e maravilhoso, eu tenho paciência pra fazer os álbuns e é super simples, tá? Então, bora parar de conversar que eu quero mostrar logo pra vocês como que eu faço tudo. Bom, então quando você abre o Smart Álbuns, é esse visual, né, que você tem pra começar a escolher o que você quer. Você consegue ver os seus álbuns recentes aqui, consegue criar um arquivo novo, abrir algum arquivo que não esteja aqui nos recentes, e tem os tutoriais também, caso você tenha alguma dúvida específica. Lá no site deles tem vários tutoriais mostrando como funciona, enfim. Lembrando que a Smart Álbuns, ela tem pra Mac e tem pra Windows. Ele é pago, tá? É um programa pago, que você pode pagar a licença ou pode pagar mensalmente, tá? Então depois vocês olhem lá no site deles, vou deixar aqui na descrição, pra ver o que é melhor pra você, os valores, enfim. Essa versão aqui é a última no momento que eu tô gravando. Então, pra começar, eu sempre venho aqui em Novo, e aqui tem várias opções, né? Então deixa eu explicar. Você consegue vir aqui e escolher uma empresa de uma encadernadora, tem encadernadora aqui do mundo inteiro, pra você escolher com qual você quer trabalhar, ou você pode também personalizar aqui os tamanhos, as medidas do álbum que você quer fazer, tá bom? E aí você consegue salvar também, pra já ter essa pré-definição montadinha pra outros álbuns que você for fazer. Então você pode vir aqui e escolher a encadernadora, ver se a encadernadora que você trabalha tem as configurações aqui no Smart Álbuns. Depois aqui embaixo você tem o formato do álbum e o tamanho também. Então você tem quadrado, horizontal e vertical, e embaixo, né, escolhi aqui quadrado, tem as opções de quadrado que essa empresa que você marcou aqui em cima te oferece, tá? Então eu vou deixar aqui 25x25, por exemplo. E aqui também é o tipo de álbum, né, o tipo de material, enfim, que também vai variar de acordo com a empresa que você vai colocar aqui. Em caso de dúvida, já vem direto pra parte de customizar, pra não ter erro nas medidas, enfim. Depois você vem aqui, próximo, e aqui eu sempre deixo marcado em todos os templates. Porque o Smart Álbum tem vários layouts já de opções de como que vai ficar, né, vários layouts pra duas fotos, quatro fotos, dez fotos, nove fotos, enfim. Então aqui eu prefiro que ele fique aparecendo todos os templates. Aqui você pode colocar só pra aparecer, pra não aparecerem os que tem foto quadrada, por exemplo. Aqui só os que tem formato 3x2. Então eu deixo sempre marcado aqui em todos. Porque eu gosto de colocar, às vezes, foto quadradinha, às vezes eu gosto de foto horizontal, às vezes eu gosto de foto vertical, enfim. Aqui embaixo, tamanho de borda, tá? Então eu aqui deixo sem nenhuma borda, porque eu não uso borda em volta. Você consegue escolher a grossura da borda, a cor da borda. Embaixo você coloca a distância que vai ficar uma foto da outra. Então eu sempre deixo aqui em 4, 5. Às vezes eu mexo um pouquinho, mas essa é a média. E aí eu coloco aqui fina, né? Vocês vão entender daqui a pouco que eu vou mostrar o espaçamento. E aqui é a cor do background, né, do fundo. Eu sempre faço o fundo branco, então eu deixo o branco ali padrão. E aí aqui eu começo, ele vai abrir o programa. Na verdade ele vai abrir essa partezinha pra você criar o arquivo. Então eu vou botar Vicente 1 ano, que é o template que eu vou mostrar pra vocês. E ele vai abrir aqui. Quando você vem pra essa parte, você tem a parte de importar as imagens. Você tem que trazer as fotos que você quer nesse álbum. Então, importar aqui. Mesa. Eu importo, ele vai começar a carregar e vai aparecer aqui nessa área cinza. Todas as fotos aparecendo aqui, o que é que eu gosto aqui dos Marte Álbums também? Se essas fotos forem sincronizadas, forem as mesmas fotos que estão no Lightroom, e você tiver colocado, por exemplo, alguma tag, estrela, ele vem pra cá. Então você consegue manter essas configurações sincronizadas, tá? Eu normalmente duplico a pasta só colocando as fotos que o cliente quer pro álbum. Às vezes eu faço alguma alteração, enfim, eu não quero mexer lá no arquivo original. Enfim. E aí dá pra você também selecionar aqui do lado, se você quer que apareçam todas as fotos, se você quer que apareçam só as fotos que não foram usadas ainda, as fotos que estão, que por acaso deram algum erro e que estão faltando aqui nos Marte Álbuns. Então, eu gosto bastante. Você também consegue medir aqui, ó, botar o tamanho da miniatura que você quer. E sempre que você vem aqui do lado, deixa eu arrastar. Tá? Antes de falar o que eu ia falar aqui da lateral, eu preciso arrastar pra cá, então eu vou pular pra essa parte de arrastar. Isso daqui branco em cima é a sua lâmina, tá? A primeira lâmina que você vai ter no álbum. Pra trazer as fotos pra cá é só arrastar. Olha que lindeza. E ele vai começar a te mostrar as suas opções de lâminas aqui também em miniatura. E você pode ver grandão aqui em cima também. Sempre que você faz uma lâmina ou coloca a foto em alguma lâmina, ele já te dá a opção da próxima, tá? Então deixa eu apagar pra vocês verem, viu? Sumiu a lâmina que tava aqui no canto. Então eu arrasto, já aparece a opção da próxima lâmina. Isso é muito bom, agiliza muito o nosso trabalho. E, gente, lembrando que aqui a intenção não é desvalorizar o trabalho de designers, de diagramadores, nada disso, tá? Eu tô mostrando como eu faço, como eu aprendi com outros amigos fotógrafos, enfim, o que eu vi, o que eu acho bonito. Mas eu sei que dentro do design tem várias regrinhas e tal, mas não vem ao caso aqui, tá bom? Esse é um programa que agiliza muito o meu fluxo de trabalho e que eu gosto muito dos layouts que ele me permite. Vou mostrar algumas opções pra vocês. Ele tem os templates prontos, vários aqui, você também consegue criar, vou mostrar. Ele tem vários templates prontos pra, tipo, uma foto. Quando você coloca pra duas fotos, ele já te dá a opção do layout pra duas fotos. E vai continuando, né? Pra três fotos, ele vai te dando as opções de layout pra três fotos. Então isso é muito maravilhoso, porque essa parte é muito cansativa de você pensar como que vai ficar organizado. Eu lembro quando eu fazia no InDesign, no Photoshop, era muito cansativo, chato, lento. Então aqui, ó, só vou passando. É bem intuitivo e tem vários layouts bonitos, tá? Eu prefiro sempre, eu normalmente vou no olho, vendo aqui, tipo, ah, esse layout eu gosto. Eu não fico aqui passando, vendo todos, até olhar e falar, ah, esse aqui ficou bom, entendeu? Eu venho aqui na miniatura e tento entender o que eu quero pra essa lâmina. Então, ah, beleza, é esse tipo de layout aqui que eu quero. Eu venho aqui e coloco. A parte lateral que eu ia falar, que eu pausei, enfim, voltei lá, era essa parte daqui. Aqui, você, quando clica, ó, aqui não tem nenhuma foto clicada, ele aparece as informações do álbum. Quando eu clico em alguma foto, ele aparece as informações da foto. E você consegue, ó, ajustar, centralizar, mexer, consegue mexer pra cima e pra baixo se for uma foto que tem essas possibilidades. Aqui você consegue aproximar as fotos e ele aparece esse, esse asterístico aqui, asterístico não, esse ponto de interrogação, de exclamação, pra caso você puxe demais a sua foto. Eu sempre configurei aqui pra ele me dizer, aparecer esse alerta quando eu passar de 115%, 120%, eu acho, do tamanho da foto. Então, ele me lembra, ó, vai com calma aí, precisa não esticar muito essa foto, porque pode prejudicar a qualidade, tá? Isso é bem legal, porque às vezes tem uma foto que você já cropou muito, nesse tamanho que ela tá, você tá colocando ela no álbum, ela pode ter alguma perda de qualidade. Então, é interessante. Você consegue mexer no ângulo também, pra um lado, pro outro, às vezes você quer alinhar alguma coisa. Consegue mexer na opacidade, normalmente eu não mexo. E borda também, mas a borda eu já tinha colocado que não. Então, aqui eu não coloco, mas se você não tiver configurado, ó, dá pra ver ali que tá mexendo, tá vendo? Enfim, mas aqui eu sempre deixo no zero, porque eu não uso borda. Outra coisa legal aqui do Smart Album, é que a gente consegue, deixa eu colocar aqui maiorzinho, pra vocês poderem ver. Eu consigo, por exemplo, ah, eu quero essa foto aqui da sacolinha no meio. Então, eu consigo arrastar e pronto, ele já troca de lugar, sem você ter que fazer muitas coisas, tá? Se você clicar duas vezes na lâmina, ele vem pra essa partezinha, que aí você consegue mexer livremente, do jeito que você quiser. Colocar uma foto em cima da outra, botar outra por trás, enfim. Então, você consegue mexer melhor. Às vezes tem algum ajustezinho que, tipo, não tá ficando legal. Ou, às vezes, você já pensou na ordem que você quer, o template que você quer aqui organizado. Você consegue vir aqui e botar do jeito que você prefere também. Ah, deixa eu voltar aqui. E você também consegue, por exemplo, ah, amei essa super diagramação que eu fiz aqui, bem linda. Eu adorei do jeito que ficou. Beleza, você tem como vir aqui e salvar. E esse template vai aparecer aqui em cima, ó, junto dos outros, tá bom? Então, uma coisa é sobre o meu trabalho. Eu adoro começar foto de... começar álbum de festa com a foto da decoração aparecendo bastante aqui, sabe? Bem grandona, pra aparecer de verdade todos os detalhes. Quando é mesa toda, assim, eu acho que tem muito detalhezinho. Mesmo um álbum sendo grande, 30x40, 30x30, 25x25, eu gosto de dar bastante destaque à mesa toda, né? Então, eu gosto de botar assim e começar o álbum dessa forma. Meus álbuns, eles sempre têm ordem cronológica, tá? Então, eu tento... os álbuns de ensaio, eu sempre vou colocando na ordem do ensaio. Eu nunca pego, tipo, teve troca de roupa. Você nunca vai ver um álbum meu com dois momentos, duas roupas numa mesma lâmina, por exemplo. Eu sempre vou fazer essa historinha mesmo, tá? Porque na hora que você tá vendo, é melhor, a pessoa se conecta mais. Enfim, fica melhor pra assimilar tudo e pra compor também, né? Às vezes mudou a luz um pouquinho, de uma roupa pra outra. Então, eu gosto de manter sempre essa ordem. Em festa, mesma coisa. Eu começo pela decoração, depois eu coloco a criança chegando, a criança na mesa com os pais atrás do bolo, na frente do bolo. Depois eu vou pras brincadeiras, depois os convidados, depois o parabéns. Eu vou fazendo nessa... seguindo a ordem cronológica das coisas que aconteceram. Claro que se eu chegar na festa e a mesa não tava pronta, eu não vou colocar a foto da decoração lá no meio, no momento que eu fotografei. Não, eu vou organizar pra começar com as fotos da decoração. Então, existe a ordem cronológica e existe a ordem que fica legal também. Tem que saber assimilar. Outra coisa, uma dica legal, é que eu não gosto de entulhar muita foto numa mesma lâmina. As fotos que eu mais coloco, as lâminas que eu mais coloco em formação, digamos assim, são as fotos de decoração e de convidado, tá? Então, são as lâminas que eu coloco normalmente 6 fotos, 10 fotos, 12, enfim. Mas eu acho que dá pra ver tudo muito bem. Eu não preciso colocar uma lâmina pro bolo só, depois uma lâmina pro docinho. Eu vou organizando isso, sabe? Aqui, ó. E aí tem vários templates, como eu falei pra vocês. E ele vai te dando as fotos em pé, as fotos deitadas. Ah, uma coisa legal também de mostrar é que essas fotos aqui do canto são horizontais. Se eu quiser que essas fotos sejam verticais, eu consigo trocar, mas o programa vai te dar como se não pudesse. Mas aí ele aparece escrito aqui, pressione e segure a tecla command. Então, é control, na verdade, no Windows e command pra Mac. Então, você consegue, aí ele transforma a foto que era vertical em horizontal e vice-versa. E aí eu sempre tento equilibrar. Lâmina com muita foto? Na próxima eu já coloco um pouquinho menos de foto, dando mais destaque, com mais área de respiro. Então, por exemplo, aqui eu usei várias fotos. Aqui eu já vou tentar colocar uma foto, ó. Ou grandona assim, ou, por exemplo, aqui e aqui. Eu vou colocar assim e aí vou ver um outro layout. Mesmo que seja a página inteira, eu tento colocar menos foto. Tá? Então, eu tento colocar assim, por exemplo. Esse é um layout que eu gosto bastante. Aquele 4PT que eu mostrei pra vocês lá no início, de espaçamento entre uma lâmina e outra, é isso aqui, ó. Tá vendo que entre uma lâmina e outra tem um espaçozinho? Se você coloca mais... Quanto mais alto o número que você colocar ali, mais grossa vai ser essa borda. Essa... Esse espaçamento entre uma foto e outra. Olha aqui nas de... Nas de... Decoração. Tem o mesmo espaçamento em todas as fotos. Isso é muito bom porque o álbum fica mais organizadinho também. Quando eu fazia isso na mão, às vezes eu percebia que, tipo, vinha um milimetrozinho maior do que o outro. E aí depois eu venho aqui, vou colocando, vou ajeitando as fotos, vou ajeitando do jeito que eu quero aqui, ó. Eu posso esticar um pouquinho mais pra tirar a mãe daqui no canto. Posso puxar um pouquinho mais pra ficar só a criança. Aqui também tem um negócio no canto. Posso esticar. Posso clicar duas vezes e fazer a diagramação do jeito que eu quiser. Posso colocar essa daqui, assim, quadradinha de um lado e essa daqui quadradinha no meio. E ele vai me dizer o meio dessa lâmina, dessa página, né, do lado direito aqui. Ele me diz o centro. Beleza. Essa lâmina aqui tá pronta. E assim eu vou fazendo o álbum, tá? Eu vou arrastando. Eu gosto sempre de ter, por exemplo, isso aqui foi tudo no mesmo momento. Então tem a mesma luz, tem o mesmo tudo. Então eu gosto de colocar, assim, junto ou então dar destaque super em uma. E aí, por exemplo, essas três aqui eu vou jogar pra próxima lâmina e vou deixar essa aqui grandona, por exemplo. E aí, aqui, depois vem esse momento. Porque tem mais detalhe. Enfim, e aí você vai diagramando. Vocês vão começar a aprender, tá? E aí depois você coloca, tipo, a lâmina de brincadeira. Você vai realmente organizando. Uma outra coisa que eu amo a facilidade daqui do Smart Album, que eu penava pra fazer no Photoshop, no InDesign, era a lâmina de convidado. Eu normalmente coloco assim, ó. Tem três fotos aqui. Vou adicionar mais nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí eu arrasto pra cá e olha que maravilha. Eu normalmente faço, coloco doze fotos na lâmina de convidado. E aí ele já me dá aqui, ó, todas do mesmo tamanhozinho. Então não vai ficar aquela confusão de lâmina de convidado, sabe? Não vai ficar ninguém com mais destaque do que ninguém. Então isso facilita muito na hora de fazer esse tipo de lâmina. Não tenho certeza se eu já falei. Aqui embaixo ele vai ficando cinzinha as fotos que você já usou, tá? Então depois é fácil pra você ver. Ih, esqueci dessa foto daqui. Aí você vai e adiciona, tá? Ou então, tipo, pra eu explicar numa reunião com o cliente. Ah, não coloquei essa foto aqui específica que você tá vendo que tá acesinha ainda. Porque não ficou legal, tava muito repetida, tinha outra melhor, enfim. Outra facilidade muito grande. Se eu pegar qualquer foto dessas aqui, das importadas, e mexer nelas no Lightroom ou no Photoshop, quando você salva a modificação, ele já vem aqui automaticamente pro Smart Album com a mudança, tá? Então é muito legal, se você mexer no arquivo, ela já vem pra cá. Não precisa importar tudo de novo. Facilita muito esse processo. Outra coisa importante de falar é que aqui no Smart Album dá pra fazer só a diagramação das lâminas, tá? Das páginas, da ordem das fotos. Quem quiser fazer a capa também, ou terceiriza, né? Ou faz em outros programas. Photoshop, InDesign, Illustrator, enfim. Porque aqui ele só faz as lâminas. Você também consegue reordenar aqui as lâminas. Então você consegue passar essa pra cá, essa vem pra cá. Isso é muito bom. Você fica mais livre, né? Até pra errar mesmo e depois olhar o teu álbum e ver a ordem que você quer manter. E pra exportar também é muito, muito simples. Você vem aqui nesse cantinho, tem essa seta aqui. Você clica e aqui ele vai te dizer, né? Que tem duas fotos que estão com aquela marcaçãozinha do ponto de exclamação que eu mostrei pra vocês. Que ele, se você esticar muito a foto, eu sempre ignoro, né? Se for uma foto que eu fiz conscientemente, né? Que eu estiquei conscientemente. Eu ignoro. E ele vai aparecer aqui. Também tá falando uma coisa específica dessa empresa aqui que eu marquei lá no início. Vou ignorar. E aí você tem duas opções aqui. Exportar pra impressão e exportar pro Cloud Proofing. O Cloud Proofing é um, como é que eu vou dizer? Um anexo do Smart Albus que você consegue linkar com o teu cliente pra ele receber as fotos e poder comparar, poder comentar embaixo das imagens, poder falar Ah, quero essa foto aqui em preto e branco. Você consegue mandar pra ele já, direto daqui do Smart Albus, você consegue mandar um link pro seu cliente pra ele ver página por página e aprovar o álbum ou colocar as observações pra trocar. Então é uma facilidade também muito grande. Eu, particularmente, ainda não tenho usado porque eu gosto muito de fazer reunião pro álbum. Então eu normalmente exporto aqui e marco uma reunião no Skype com o cliente pra poder mostrar pra ele como que tá ficando. É mais rápido e eu gosto também dessa ligação. É uma reunião que eles gostam bastante, sabe? E também acelera porque o álbum tá pronto, já marco a reunião, já faço no dia seguinte. Às vezes quando eu libero o link pra eles, pelo menos os meus clientes, tá? Isso é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa. Os meus clientes eu sinto que demora muito aquela aprovação. Aí às vezes comento umas coisas que, tipo, eu já tinha explicado porque pede uma foto preta e branca numa lâmina toda colorida. Na reunião eu já consigo acelerar isso, tá? Essa é a maneira que eu faço. Aqui você consegue exportar pro InDesign, você consegue exportar arquivo PDF, JPEG. Consegue mexer aqui na qualidade, tá? Pra você exportar, ó. Consegue colocar aqui a claridade, né? Esse sharpening. Pra aumentar, eu normalmente deixo aqui nesse recomendado. E aí tem as outras coisas também, mas normalmente eu não mexo. Pelo menos eu já olhei isso aqui tudo, deixei configurado do jeito que eu preciso. Escolho a pasta e coloco pra exportar. Você também consegue exportar todas as páginas ou só uma específica. Às vezes o cliente pediu uma alteração na lâmina 7 específica. Você vem aqui e exporta só a lâmina 7 pro seu cliente poder ver. Agora tá bom? Ah, beleza, tá bom. E depois você exporta todas de novo pra gráfica. E aí é só clicar pra exportar e seu álbum vai tá ali prontinho, lindo e bem diagramado. Curtiram? Eu falo toda boba sobre os Smart Álbuns porque realmente salvou minha vida. Eu odiava diagramar. E eu não sei se vocês já conheciam o programa, se vocês sabiam como que funcionava. Ficou com alguma dúvida aí? Comenta aqui embaixo depois o que vocês tiveram dúvida. Que eu vou adorar juntar todas as perguntas também e gravar novos vídeos respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ir lá no CoisaDeFotografa.com Pra receber todas as dicas que eu mando por e-mail também. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.